Fala galera Gamer, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade, hoje temos a luta do Kiko contra o Professor Girafales. Se você curte a turma do Chaves Luta Livre, deixe aí já o seu joinha e compartilhe esse vídeo. E o motivo dessa luta pessoal, eu vou dizer após as apresentações. Mas inicialmente vemos aí o tesouro chegando, rebolando, dando tchau pra todo mundo. E ele vai indo e sobe no ringue. E agora vocês já devem saber quem é. Pela música vocês já estão vendo o rapaz de chapéu, o cara alto, o encanamento de 3 quilômetros... Digo, o Professor Girafales, né? O Professor Girafales. E ele vem vindo e sobe no ringue. Muito bem, que seja dado início a esta luta. Bom, eu fiquei logo no início de dizer, pessoal, qual que era o motivo da luta. E é bem simples, o período do Dia das Mães está chegando. O dia, né? O Dia das Mães. E tanto o Professor Girafales quanto o Kiko querem dar um presente pra Dona Florinda. Porém, esse presente é um grande e sissississíssimo buquê de flores. Mas como ele é muito grande, vai exigir muito dinheiro. E desse jeito, apenas a maleta do Sr. Barriga será possível comprar este buquê. E aí me digam, quem será o grande campeão que irá conseguir levar a maleta para comprar o presente para Dona Florinda? Seria o Buxo Exudo do Kiko? Ou seria o Mestre Linguê? Digo, digo, o Professor Girafales? Bom, pra isso a gente vai ter que assistir a luta até o final. Mas me digam aí, deixem nos comentários, quem vocês acham que será o grande campeão dessa luta. Bom, seguindo aí com a luta, a gente já vê aí que o Professor Girafales tomou uma trombada do Kiko. E o Kiko rejoga o Professor Girafales nas cordas. E ele cai pra fora do ringue. E ali o Kiko fica brincando, enquanto isso ele tentou voltar. Opa, o Professor Girafales joga o Kiko no chão. O Kiko ali, e ele pega de novo o Kiko e segura pela cabeça e tira e vai pro chão. E o Kiko tá no chão ali, e tá meio sem reação. O Professor Girafales ali, mandou o Kiko para o chão novamente, ali com uma roda gigante. E depois levanta o Kiko, segura ele de novo e vai de novo pro chão. O Kiko não está tendo reação nenhuma. O Kiko até agora está apanhando. Ó, ele bateu a canela na escada. E a escada foi pro chão, e ele tá meio torto ali. Ouve, puxa vida, eu até falei torto também. E ele vai pro chão mais uma vez. O Professor Girafales está acabando com o Kiko. Cada golpe, o Kiko fica mais fraco. E a gente pode ver ali que ele tá deitado. O Professor vai para o canto e se... Ai, como ele é tonto, o Professor Girafales. Ele se jogou no chão. Ele errou o Kiko. Como você é Kiko, Professor? Digam, como é tonto. E o Kiko agora parece que ali vai se levantando. Está com a mão na cabeça, né? As bochechas ali ajudaram um pouco, mas não foi suficiente. Afinal, ele não tem capacete. E o Professor Girafales ali já está tentando pegar a maleta. Mas o Kiko vai subindo ali com uma certa dificuldade. E os dois começam a trocar socos. E é soco do Professor, soco do Kiko. Soco do Kiko de novo. E o Professor bate novamente. Rebatimento e soco. E outro dá o soco. E o Kiko? Ah, o Kiko quase que consegue ali alguma vantagem. Mas o Professor Girafales estava esperto. E jogou o Kiko lá de cima. E o Kiko aí, vejam, soco. Ele está todo torto. Ei, ele errou. Puxou nada. Não bateu em nada. Ah, agora ele puxou ali pelas calças o Professor Girafales. E ali novamente com a mão na cabeça. O Kiko está bem lento. Vai tentar subir pelo outro lado. Lá vai ele. Opa, o Professor ali deu uma tombada. E o Kiko vai subindo. Ai, ele caiu. Como ele é burro. Como ele é tonto. O Kiko vai, sobe. Muito bem. Os dois ali em cima novamente. Mas o Kiko está tão lento que o Professor... Ai, o Professor joga ali no chão novamente. E agora ele fica retorcido com uma minhoca retorcida no chão. E lá vai o Professor. Professor, ele pegou ali. Arrumou a escada. E quase pisou no Kiko. Ah, o Kiko ali conseguiu dar um mata-leão. Puxou ali a sobrancelha do Professor. Pegou, puxou, revirou. Joga ele no chão. E agora foi a vez do Professor Girafales ir para o chão. Será que o Kiko vai conseguir pegar a maleta dessa vez? Bom, ele já está segurando a maleta. O Professor Girafales fez uma coisa ali que não deu em nada. E o Kiko está tentando puxar a maleta. E o Kiko vai para o chão. O Kiko está no chão. Enquanto isso, o Professor Girafales dele se aproveita da situação. Vai puxando a maleta. O Kiko novamente joga o Professor ali para baixo. E agora vai chutando. E chuta de novo. E rechuta. E o Kiko olha ali para fora. Tenta achar a mãe dele. Pedindo alguma instrução. Parece que agora ele tem uma reação. E chuta ali o Professor Girafales. O chute foi bem forte. Mas o Professor ainda está inteiro. Veja só. Ele ainda está bem mais rápido que o Kiko. E agora o Professor bate. E o Kiko tentou. O Kiko acabou tomando uma linda nos olhos. Mas ele conseguiu revidar. E jogou o Professor lá para baixo. Vejam só. E ele vai puxando a maleta. E o Kiko é o grande campeão. É o rapaz que irá comprar as flores para Dona Florinda. O grande buquê. Bom pessoal. Eu vou aproveitar agora. E vou dar uma juntinha para o Kiko. Para comprar este buquê para a mãe dele. Não é? Afinal. Ele é o Kiko. A gente precisa ajudar ele. Pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Fui.